Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Hotetum. Hoje me oferece Betabotsira, informações importantes que o novo mundo não vai acontecer durante a semana. Itaú, primeira notícia. Música Ema, Corea Norte, celebra aniversário fundador Estado Kim Il-sung, ho dança no Sunu Artificio. Corea Norte, celebra aniversário fundador Estado, badala atus ida sanuluresing ida, ho festabot no Sunu Artificio iha Pyongyang. Ema, Zenebe, transmite direita, ho si estatal K.R.T. Norte Nyan Hatudu, estudante Rihun Barihun usa máscara, ho de apresenta dança no assisti fogo artificio, ho de fomenazen ba Kim Segundo Sung Nyan, be si kriou Taindong. Festa nebe nakon ho eema koreano no visitante ho si nasan barak, mai be líder atual Kim Jong-un, be wang ho si Kim Segundo Sung, la marca presença i eventu referen. Lorong Sanuluresin lima abril, marca aniversario Kim Segundo Sung, nebe conhecido hanesan dia du sol, no lorong ne, marca feria du bot, ka datinan iha Korea Norte. Iha inisio semanane, Korea Norte lanza ona raketa ida, nu anuncia iha sexta semana koto katak, niha koko ona raketa balistiku interkontinental, nebe metin ho kombustivel, nu desenvolve ona ho dipromove niha forsan. Patriarka Ortodoks Rusia Presidi Liturgia Noturna Pashkwanya iha Mosko. Iha Domingo, Lorong Sanuluresin lima flung marsu, Patriarka Ortodoks Rusia Nyan Kiril, lidera servisu Hangkalam Pashkwanya iha Katedral Kristu Salvador Moskovo, no Patriarka Hotinan Hitunur Resinene, lori Sinalo Cruz Nyan baliur hodiharaik bensang ba emalubun. Presidente Vladimir Putin Moskova participa iha Ceremonia nebe realiza iha Igreja Ortodoksu Rusia Referim. Lider russiane Halosinal Cruz dala barak durante Ceremonia, nebe conhecido Hanesan Divina Liturgia. Banjira Patriarca Kiril Hatetensai, Kristu Morisias Ona, Putin Hamuto, comembro Congregação Syra, rode Resposta, ne Morisias Duny Ona. Declaração Rusi Kiril apoia invasão rússia, rode condena Kiev no nação ocidental Syra, idane saia nessen acto agressão ida no halo Igreja Ortodoxo Mundial, faya baparte barak. Iha Fonzaneiro, Putin louva a Igreja nebe apoia força Moskovo-Syra, rode luta iha Ucrânia, iha Mensagem Natal Ortodox nebe atuha libur ema iha ninha visão moderno konabarússia. Bombeiros Syra combate incêndio florestal iha Yunnan. Bombeiros combate incêndio florestal bot durante Loron Lima e a cidade Yuxi, província Yunnan-China. Toda informação nebe forçai-ho se autoridade local Syra, incêndio florestal nemoso começa iha Loron Terça e a vila Yengen, distrito Yangchuan. Banheirrona pedido ne, equipa bombeiro atusida ressin tun quedan bafatin acontecimento hude combate. Banheirrona, equipa bombeiro atusida mostrui explosão nebe macaz no la iha Caruso konabai ema mate, residente Syra nebe, besi que ha faten acontecimento evakuo ona bafatin seguro. Ne macacontesimento da holo ba ita soru tenta saune bedifisil. No perigoso hanecen ne, amicente coman tamba amilala con equipa idam. Hora senedadão, instalação no equipamento combate a soru incêndio, Força Resgate Profesional Syra, apoio logístico Syra e a relafatin acontecimento no serviço atu combate incêndio referen. Primeiro-ministro Tailândia participa em Festival Luta Ba 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 I Amundu. Primeiro-ministro Tailândia, Prayu Chan-ocha, ha tudininha designação ia sexta, nuder participante ia Festival Songkran Luta Ba 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 I Amundu I Kao San Road, Bangkok. Primeiro-ministro Tailândia ne usa ropa hawaiana tradicional ia Festival Ano Novo Tailândian ne, Hora idade na nuloresencia, ha tudu a saun nebe animado ia semanabalun hafein ele saun. Ima zensiri em media sosialatudu, e sefi tropa niang nebe kar poder ia funutinan rinrua sa nuloresenhat, sa inudar alvo imediato ba tropa Syra, nebe halo revela saun kar kilat no kilat benyan, ho ditiru ba emasir nebe tiru festival refere, ho haksolok no hakilar. Prayut, ba pesquisa opinião antes eleição geral, ia lorança nuloresenhatfulan mayu, ho pesquisa nacional, ho de hatudu ni a popularidade menos de metade, ho se servis subot i a fronteira, pa e tontang, sinawatra. Militar indonesi da mate durante tiruteu, ha suru rebelde Syra, Iha Papua. Militar indonesi hateten, sirne membro Ida Mateona, Iha Tiruteu, ha suru rebelde, separatista Syra, Iha Regiang Papua. Iha entrevista kolektiva Iha Jakarta, Indonesia, portavos militar Julius Wijojono hateten, tiruteu ni akontece banjira tropa Syra, besik fatinebe Syra Fyarkatak, Piloto Nova Zelandian Ida Se'ia Fatner Refere. Ni haktuir, condição climática moça obstáculo bote iho operação rescate bapilotum, nebea rebelde Syra, Subar iha Fevreiro tinanem. Fuende lesne, portavos exército Libertação Nacional Papua Ocidental hateten, Syra oho ona militar na insia, ha fuende a carta la responde syrne pedido negocis a unian. Fuende nivel Kik, ba independência aus indonesia, continua batinan barak ona e a região remota no riku o recurso papuá. No analista Syra de Ankata, conflito entre rebelde armado, no força de segurança aumenta makas e atinan hirak fenda lais nem. Secretário de Defesa Estados Unidos-América no Reino Unido, Rolaparte e Recuperação Alcoxinia e Soromuto-Pentágono. Plano ato fornece submarino ataque nuclear para Austrália no apoio da militar Ucrânia-Syra e a agenda soromuta ida entre o secretário de Defesa Estados Unidos-América, Lloyd Austin, no neomólogo britânico Ben Wallace e a segunda semana nem. E a discurso sira, molok encontro e a pentagon austin-dehan, a aliança AUKUS a todo compromisso na São Sirenenian ba indo-pacífico nebel livre non-nacloque. Ministro Wallace aprecia ba aliança ne ne compromisso ba temponaro, no mosateten plano ne se for resultado e futuro, ba ira ne no austin se lacar cargo ne to submarino da Huluk-AUKUS nian entrega. Estados Unidos-Australia não a bretana nia plano ato fornece submarino ataque o força nuclear rincatacetam e revigor e inicio tinaringrua tolo nulo o de contraambição sinanian e indo-pacífico. Em atos ba atos salibur malo ira Tribunal Supremo Washington roda apoia direita ba aborto. Inclui acesso ba compromido nebe la ira restrição. Objetivo salibur hamuto coa de protesto a soro decisão juiz idanian ira Estado Texas quando a bar limita seu acesso ba medicamento aborto maifpreston. Eu senti agradecer teves a Tuhela e a Washington no belemai ira protesto a nesang ne. No mos, eu senti desanimado no tau que teves. Tan ne mag hau ne kbid no hau ne tau hotu silakon. Hanesan medicamento importante idab aborto maifpreston reta na aprovação husei Food and Drug Administration que a administração aihan no medicamento liutinenrua nulo liuban no considera hanesan medicamento essencial husei organização saudi mundial no usa ona e a terminação limitada e Estados Unidos e a tempo ikus. Supremo Tribunal e a sexta semana coto bloqueia a ona decisão ne. Mai be ativista a favor ba sunt refere insiste katak luta ne bot liu fali pilula idadeit. Manifestante idate ten e analisa ikus aborto neseguro legal non acessível ba sirnebe realmente precisam. Pelo menos Estado Sanulresin Lima agora bando makas aceso ba aborto desde Supremo Tribunal hapar ona rovewet. Tribunal iran conclui decisão final Tire media iranian tribunal condena a ona emasanulu no condena a rovido principal hau pena prezão tinan sanulu no siraseluk se hetan san san pene prezão tinan idda to tinan talo. Ameikon Vidaana Estarjuniros hane san 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 ne be responsable ba de zaino na construção avián sirne. Na Ukraini hane san 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 ne be resista na oz avián sirne hodê participa iha investigação idanem. Sefe force armada iran pôr agakan hateten zuis no zuri sirne fo sirne ya voto ho justiça na neutralidade. Guarda revolucionari iran tiru mono vo ucrania international airlines iha loran walo fullanzaneiro tinarin rua ruanulu hafoin avián refere sa ihusi aeroportu terang. Órgão avián civil iran ne be responsável ba investigação kone ba acontecimento refere hateten operador ne implica avián homicil idan iha tempo ne be tensão as entre terran no Estados Unidos. Incidente refere hamata ema besik atus rua iha avián laran envolve ema barak husi Canadá ca residente permanente. Canadá hateten iha relatório idan ne be publica iha fulanzuinho tinarin rua rua nulurasin idakata la iha evidéncia katak incidentene planeado. Corea Sul, Estados Unidos, no Japão realiza exercício defesa antimissil ato combate Corea Norte. Seife Naval Seul Hateten, Corea Sul, Estados Unidos, no Japão realiza exercício conjunta conaba defesa naval contra misil Sira no iha esforço ida rodehalo cooperação segurança ato responde diacliu conaba ameaça ne be Correia Norte envolve misil. Na São Paulo, né? Concorda negociação Sira e Washington e a sexta lança nulurasin hat fulano abril ato helau exercito regular ba defesa antimissil no anti-submarina lhe húsi sirene esforço ato a sae cooperação diplomática no militar. Seife Naval Corea Sul Hateten, esforço sirene focaliu ba procedimento Sira ato mantém resposta a húsi detenção na monitorização tó faz informação hú de cria alvo virtual ida e a cenário ne be hatudo provocação ida húsi misil balístico Correia Norte nyan. Correia Norte anuncia o nakatak e a sexta lança nê sira cocoona misil balístico intercontinental ne be hú combustível metin ne be espesialista Sira Ateten se facilita dalam balançamento raketa hanes anparte ida húsi aumento e atividade militar e a semana hírak ikus nem. Emane sanulurasin mate causa húsi temperatura lorong nebe manas makas. Residente Sira Nabe halei a cidade índia coco buka maneira ouen ato bele retan an enfresco iha tempo manas lorong ida hafuen emana insanulurasin ida mate tamba sofre ho clima nebe manas iha evento passeu ida besic cidade mombay. Ida ne conselo ida la bele saiba liur tempo livre entre ia ora sanulurasin ida no ora sanulurasin lima se carreg precisa sair urgente em matenki lori ho guarda suva no taka ulun ho bua truma nebe loramatan leno. Em nebe serviço e espaço livre tem ke manten taka ulun. Negociante Sira Iasuko Kolkata no sandigar continua halocinatividade enquanto oficial ida o centro meteorológico foi conselho bai ema ato bele provisorio iha umalaran. Temperatura as Makas Tebes iha parte uen iha índia provoca aviso con a barra imanas iha are sirhanesan punjab, hariana, chandigar, deli, bihar, west bengal, siklim, odissa, no andra prades. Iha rezião sirhané resista a unha temperatura loron loronian ha mutu grau celsius hat nulu durante loron balantur malu iha rezião refere mais ou menos grau lima celsius as liu media tempo tomac. Se festado maharastra hatetem koaza ema lima nulu mactama hospital no ema sanulurasin ida mate ha fuensito sauné akontesem. J-Hope, membro ida husi grupo K-pop BTS ha huni niha serviço militar obrigatório iha korea sul. J-Hope, membro ida husi grupo boy band K-pop BTS nebe retanomi a saun grammi ha huni serviço militar obrigatório iha korea sul iha terça semananem. Duro, no judeu, tira-mevindo, tira-me en rose tira-meu. Tura informação jus a agência noticia iONHAB kantor ne mantengniperfil banheiratama bafata in ceremoniar inscrição militar iha cidade wangju mais ou menos kilómetro lima nul resingat dog uce seul. Kantor honaram kompletu zung ho seukne publiko na plataforma fanswebers fotenebefuk teise badak hodi hatetem house sefile falei depois, não havia comentário para que os adeptos Sira sejam os seus filhos e os seus gurus que não sejam os seus filhos e os seus filhos. E o caso de que os seus filhos não sejam os filhos e os filhos e os filhos têm que servir o seu militar durante o seu filhão e os filhos e os filhos e os filhos. Militar indonesia busca os soldados Sira não sejam os filhos de Papua e sejam os filhos de rebelde Sira. Sevi militar indonesia sejam os soldados negras lakon sejam os filhos de rebelde Sira e os filhos de Papua sejam os filhos de Papua e sejam os filhos de Nova Zelanda rebelde Sira. Kemudian yang saat ini belum terkonformasi ada empat orang ada empat orang yang belum terkonformasi mungkin dalam situasi seperti itu mereka bersembunyi dan sebagainya yang saya enggak tahu tapi akan kita laksanakan pencarian jadi ke depan dengan adanya kontak tempat seperti ini daerah-daerah yang kerawannya yang tinggi seperti ini nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya Pamerahwan karena Pamerahwan ini kalau ada penduduknya kalau enggak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST kita laksanakan operasi siatnya tempur kasu nak piloto Aero Filip Mertens nebehaluhus ya Forza Nacional Libertação Papua Oeste ya fullan febrero hau fali conflito ida nebefong entre rebelde Sira no Forza Segurança Indonesian ya tiru ida ya semanakotuk durante operasão atusalwa Mertens grupo rebelde dehan Sira Oro Soldado Sanulurus Lima tambah zakarta lahatamba sirne pedido ban negocian ya partaseluk sefimilitar rezeita Oficial Regional Hateten emana ida mate nona insya kanek hafui militar Rusia halau atake misil baya estado Kersong Oficial Regional Sir Hateten militar Rusia halau atake misil nyan bamerkadu ida iya Ukrania hodihamata emanaing ida noha kanek emana insya iya cidade Kersong iya partasul Ukranian Administração Regional Estado Kersong publica vídeo iya aplica san mensagem telegram nebeha objetivo hatudo mate isin ida iya rai nona ima kanek sirnebe etan tratamento usi para médicos siran Reuters consiga confirma onafating ne usi desenho interno mercado central kersongian nebehar iya video nebe corresponde iya imajen arquivo iya arenem gobernador kersong olexander prokudin iya telegram hateten terrorista siran lança on ataque contra residente siran iya kersong emana idamate no emana insya kanek no medico siran continua serviço mkas ato salva vitima siran nevidan tropa ukrania siran recupera kersong iya fullan novembro liban hafa imbesik fullan walu ocupa san husi forza rússia população india ultrapassa sina homedia rua pontusia iya meados tina ringua ronul resinton turdados as nações unidas india saianesa nação nebe rota total população popular kabot liu iamundo rode ultrapassa ona nação china no ema basic milhão tolo e meados tina ida nem população india reta na estimação hamutuk milhão ida resinton com para bilhão ida resinton vacina iya relatório o estado população mundial rússia fundo população nações unidas tina ida nenian in my opinion o ronain conaba população nebe barak no der fator degradante ida ba it na sub continente tam recurso natural sirane completa on no iya tempo hanessan população mos aumenta nune no der formulação ba necessidade no fornecimento bela iya problema ituan ba iten economia no mos iten nação especialista conaba população siranebe usa dados ulucinian rússia nações unidas projeta unacata índia se ultrapassa sina e a fulane me relator form os órgan global la especifica data some vision some plan visão no planeamento balu focaliu babuat neve los no for prioridade babi zan mak sa ida mak india ten que la oin no ir orientação tam se ita la haló karikita vele a tempo difícil selai a tempo bad a laran no definitivamente ir a tempo nar laran the short run definitely in the long run oficial população nações unidas nyan de han la possible ato especifica data ida tamba lai ha certeza conaba dado susi indiano sina tamba senso ico susi india halau ihatina ringrua san lua sin ida no senso tir mai previsto ihatina ringrua rua nulua sin ida adián tamba pandemia covid-19 iatina koto população china tumba dalla primeiro ihat decada nen nilaran o mudança histórica idanebe henkatak se moço ihat periód naruk nilaran o número cidadão nebetun o implica san klihan banine economia no mundo dados do governo índia crescimento população anual ihat índia e média porcento ida virgula rua desde tin rindua san lurasin ida tumba porcento ida virgula rito ea decada da huluk pesquisa publico ida russi un fbi bar relatório tin rindua ruanul lurasin tolune hetam opinião nebet babain índia no nemos ea brasil exito no nizere katak população in a nação ida ida kbotliu no taça fertilidade aslium emari uresin sente emocional onde assiste evento único eclipse solar híbrido ida australia eclipsa solar ida nebe acontece e australia parte costa oeste atrai tebes emari bari hun hod de ba acidade remota ida atua assiste evento eclipse solar nebe acontece único pessoal astronomia nao visitantes hira hússim mundo tomak halofiasen bar ex-mode cidade kik ida besiktas ebon mais ou menos kilómetro rin ida atos ruan hússi capital pert hodihare fenomeno natureza referen oeste eclipses 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 huluk momento especial tebes no klaro katak primeira vez amihotuhamutuk atuhare boat nune no idane susar tebes e inicio tambahau hateten basira katak apenas minuto ida date maybe selori amih orasan nuresin lima atuto o may ihane maybe minuto ida ne provavelmente emocionante liu bat empunaruk most exciting minute that we've had for a long time I think let's you clap oh my god oh my god look at that fulan ultrapassa loro matan ba minuto ida date ihatukus sanulur sin ida dader horas australia hodihalor raina kukun ihem minuto balun no ha minus temperaturan espetador sira contente tebes banghira eklipse solar taka total loro matan nomane ida husisa paun tenis sa foin event referem peter berdley honi uansira viagen durante oras sanulur sin lima hodipa pert atua sistiham mutuk momento spesial ida nem ida nem krono si programa mundo ho tetung ida sur malu fila fali ihed sa un tir mai adeus ida ida ida